Adelino Reis, Obregueiro Apaixonado Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci E quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade Minha liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém E essa é do meu amigo Leandro Santos Opa, essa daí é daqui a pouquinho É muito brega Aí é o Delino Reis O bregueiro apaixonado Pessoal, quem nos mandou Foi o nosso amigo Dauan Ferreira Divulgações É isso aí O Adelino Reis É da cidade de floresta No Pernambuco Eu não tenho essa cidade Nosso simulador Estamos saindo de arco verde Vamos pra Caruaru No nosso simulador Um abraço aí para também Ranieri Divulgações Canal Nostálgico Rony de Souza É isso aí É de seu paixão Sofia Bia Abraço pra Maria Fátima Coelho E todos os nossos amigos Da nossa live Que começa todo dia Dezenove horas E o Adelino Reis Está concorrendo A uma live Numa carreta De uma hora Hoje é só o máximo Quinze minutos, tá? Mas na carreta É uma hora E na live Tem aquele chat lá Com aquela turma bacana Abraço pra todos vocês Das nossas lives E do nosso canal Que todo dia Tem ônibus aqui Às sete da manhã E às quatorze horas Todos vocês Estão todo dia comentando Bora lá, pessoal Bora lá Dá o Ferreira Divulgações Vamos lá Com Adelino Reis É o bregueiro Apaixonado Solta E essa é do meu amigo Leandro Santos Aquele abraço Do bregueiro apaixonado Adelino Reis Ô, paixão venenosa Hoje aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Aqui nessa mesa Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou morrer Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Ela é bandida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Adelino Reis Obregueiro apaixonado Pose aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Põe aqui nessa mesa Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou morrer Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Ela é bandida Ela é bandida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou na solidão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Ela é bandida Mulher sem coração Mulher sem coração Ela é bandida Ela é bandida Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Essa eu dedico Ao rei do brega Adelino Nascimento Adelino Reis O bregueiro apaixonado Ô paixão venenosa Adelino Reis O bregueiro apaixonado Eu não tive infância Nem conheci meus padres Eu não tive carinho Eu não tenho paz Eu sou um filho perdido Não nego isto pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu perdi também Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte O WhatsApp show é Zé Operador F7 Noventa e um, trinta e um, quarenta e seta e nove Por que será, meu Deus Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será, meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a morte Vou levando a vida Até chegar a morte Vou levando a vida Até chegar a morte Adelino Reis, um breguinho apaixonado Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, eu não tenho lá de rão, nem doje em rã Novinha, eu não tenho lá de rão, nem doje em rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho lá de rão, nem doje em rã Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, eu não tenho lá de rão, nem doje em rã Novinha, eu não tenho lá de rão, nem doje em rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Opa, tamo junto, Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Vamo ficando por aqui, pessoal Caruaru, se atingir 3 mil visualizações em 10 dias Vamo pra carreta na live, hein Abraço, Dauan Ferreira, divulgações E todos os amigos aqui do canal Valeu, fui!